Você é torcedor do São Paulo? Caso for, se prepara, porque o bicho tá pegando. Hoje eu vou te mostrar uma revelação que um jornalista fez sobre os bastidores do São Paulo e deixou boa parte da torcida ensandecida. E o mais polêmico de tudo que ele falou foi sobre um cara que jogou as cartas na mesa e resolveu ficar. E uma observação, se eu apenas te contar, muito provavelmente você não vai acreditar. Por isso que eu trouxe o vídeo do jornalista falando e vou colocar aqui pra você assistir. E tem também retorno confirmado ao São Paulo Futebol Clube e vamos conversar sobre as boas novas de Alexandre Pato e o que é que a torcida tá falando em suas redes sociais. Mas antes, eu conto com a sua colaboração pra me ajudar a crescer aqui na plataforma. E é muito simples, é só clicar no like, tá? Nesse joinha que tá aqui embaixo e se inscrever no canal. O canal este que é patrocinado pela One X Bet, a plataforma de apostas esportivas que tem as mais altas taxas de retorno quando você ganha. E se você é bom de palpite, você não pode ficar de fora da One X Bet. Lá tem um layout maravilhoso, é fácil de mexer. Seu dinheiro tá seguro tanto pra colocar quanto pra tirar. Tem suporte ao cliente 24 horas, várias opções de jogos e eu poderia passar meia hora falando das demais qualidades da One X Bet. Só que eu peço que quando esse vídeo acabar, clica no link que tá no comentário fixado e veja com os seus próprios olhos. E se registrando com o meu cupom 1XRENATO, no seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de 100% do valor. É sensacional. E pra não passar batido, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz em uma enquete aqui na barra da comunidade do canal, que você só vê se tiver inscrito. Se não se inscreveu ainda, clica no inscrever-se em vermelho, certo? E a pergunta era, qual desses jogadores deveria estar na seleção brasileira pra disputar a Copa? Gabigol, Dudu, Fagner ou Igor Gomes? Eu só coloquei esses quatro porque na enquete só disponibiliza quatro nomes. Portanto, qual desses quatro jogadores que você acha que foi injustiçado pelo Tite? Comenta aí por gentileza e vale ressaltar que até agora foram 7 mil votos. E no final desse vídeo eu vou te mostrar quem é que está liderando a votação e você vai ficar chocado. E vou aproveitar o momento que eu não pude votar na minha própria enquete e deixar claro e sem clubismo que eu queria ver o Dudu na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. O cara está jogando demais. Eu sei que o Gabigol é um outro bom jogador, só que é o seguinte. O Tite convocou o Pedro e jamais ia levar o Pedro e o Gabigol. E pro Flamengo é mais interessante que o Pedro fosse convocado, porque é jovem, tem mercado, vai dar pra colocar um valor absurdo em uma futura venda. E o Gabigol já teve a oportunidade de ir pra Europa e não fez muito sucesso por lá. E resumo dos fatos, o lugar do Gabigol é aqui na América do Sul, tá bom? Por aqui ele joga muito bem. E se por um acaso um dia o Flamengo não quiser mais, ele é muito amigo do Rogério Senne. E se o Rogério continuar no São Paulo por mais tempo, quem sabe, né? Ele pode vir jogar no Tricolor. Você aceitaria ele no São Paulo? Comenta aí. E falando em Rogério Senne, presta atenção nisso. O Rogério Senne queimou bastante seu filme, tá? Eu posso... Ó, eu asseguro pra vocês, eu asseguro que o São Paulo iniciou essa semana fazendo reuniões pra discutir a demissão do Rogério Senne. E uma das alternativas pensadas era de demiti-lo durante a Copa do Mundo na semana do Jogo do Brasil. Pra quê? Pra tentar fazer com que a notícia tivesse menos barulho. Você tá... Todos os olhos voltados pra Copa do Mundo, pra estreia da seleção. Ah, o Rogério caiu, 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 beleza, beleza. Só que na terça-feira, no dia do jogo do São Paulo contra o Internacional, o Rogério e o Júlio Casares tiveram uma reunião. E o Rogério falou algumas coisas que chamaram bastante a atenção do Júlio. Entre elas, o Rogério disse... Ô, Júlio, você já percebeu que há vários... Há vários anos o elenco manda na comissão técnica? O elenco determina as coisas? Você já percebeu que tem uma série de jogadores fora de forma? Você já percebeu que tem uma série de jogadores que se acham donos do clube? E o Júlio falou... Não, verdade, mas como é que a gente resolve isso? Ele falou assim, se você me der a carta branca, eu te garanto que eu resolvo. E foi nessa reunião de terça-feira que o São Paulo desistiu de mandar o Rogério se ir embora e fez mais. O Júlio assegurou que o Rogério vai ter... Vai se tornar uma espécie de manager. Aquilo que o Luxemburgo sempre quis fazer. A consequência disso é que Rui Costa e Carlos Belmonte terão menos poderes a partir do ano que vem. Respondendo a tua pergunta, como é que vai ficar a relação do Rogério com os atletas? Carlos Belmonte podia aproveitar o momento e sair do São Paulo, né? Seria show de bola. A maioria dos atletas com os quais o Rogério não se dá bem serão negociados. O Miranda já foi, o Reinaldo já foi, o Éder, que não morria de amores, também já foi. Alguns, como o Luciano, já acabam ficando, mas o Luciano vai acabar tendo de se acertar. Mas os demais vão embora. O Nicão e o Patrick vão embora. O Rafinha se... Eu não concordo do Patrick sair, tá? Tá aqui a minha opinião. Vai ficar só se houver algum entendimento entre Rogério e Cine e Rafinha. Mas a limpa vai ser gigante. E por intermédio aí do Jorge e Nicola, já sabemos os que saíram, os que vão sair. Mas e os reforços? Será que não vêm? Pois é. O que temos até agora de reforços, presta atenção, reforços, é o retorno do Lisiero, que será aproveitado aí pelo Rogério, e do lateral Orejuela. E, logicamente, o plantel será reforçado. Só que guarda bem isso que eu vou te falar. Será apenas nas oportunidades de mercado. E sobre essa tal oportunidade de mercado, mais uma vez o nome do Alexandre Pato ganha força nas redes sociais. E o motivo que acendeu boa parte da torcida foi um story que ele compartilhou, onde ele, Alexandre Pato, estava treinando aí do lado de um rapaz com a camisa do São Paulo. Em outra rede social, ele fez uma publicação que muitos entenderam como enigmática. Ele colocou 2023 e dois pontos de interrogação, né? O pessoal foi lá, comentou, pediu para ele voltar para o São Paulo, mas teve um comentário em específico que me chamou muito a atenção. Volta para o São Paulo não, fica aí na MLS, que aí você recebe em dia. No São Paulo, Júlio Casar está contratando jogadores que aceita jogar por caridade. Comentário forte, mas eu concordo plenamente. Cara, é inadmissível um clube que nem o São Paulo dever para atletas, né? É triste. Isso contraria tudo que foi feito na história. Eu peço, por gentileza, que você deixe a sua opinião sobre isso aqui no espaço dos comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, olha só qual o jogador, na opinião do público, que deveria estar na Copa do Mundo com a seleção. Igor Gomes está ganhando disparado com 42%. Gabigol e Dudu dividem a segunda colocação com 27%. E o Fagner ficou com apenas 4% dos votos. E vale lembrar que mais de 7 mil pessoas votaram, hein? E antes de fechar, eu preciso te pedir uma coisa, tá? Se você puder clicar nesse vídeo aqui do lado e deixar o like, que eu estou precisando de mais 50 likes apenas para bater a minha meta. Se você puder me ajudar, vai lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e fui!